E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Olha, quem está aqui de volta é Cleiton Fiusa para trazer mais um vídeo para você inscrito aqui do canal Cleiton Fiusa, você que compartilha, você que comenta, você que deixa o seu like e o cachorro latindo ali do lado de fora, mas é normal, né? Como toda gravação de YouTube, sempre tem um barulho inesperado. Quer dizer, às vezes não. Parece que está tendo uma trégua aí, por enquanto, dessa novela aí, Senador DP Vat e o apresentador Siqueira Júnior. Por enquanto não se foi falado nada, a não ser da coleta de assinaturas que vai ter aí promovida pelo apresentador e pela TVA Crítica. Só está aguardando aí, vamos dizer assim, os trâmites legais, né? Para poder dar início aí à coleta. Mas ele está focado mesmo no programa que vai ser apresentado aí na RedeTV no dia 28, está bem pertinho, né? Dia 28. E está rolando rumores aí de que ele vai fazer uma festa para a estreia do programa. É verdade isso? Que ele está mandando convite aí pelo WhatsApp? É? Pois vamos ver o que ele fala aí a respeito. Será que é verdade ou não? Olá, humanos! Eu achava que isso só acontecia com gente famosa, né? Estão mandando aí para o WhatsApp da moçada dizendo que eu estou convidando para uma festa de estreia do dia 28, nacional, aquela história toda. É mentira, não abram. Estão hackeando os celulares aí da rapaziada. Não abram. Não estou convidando ninguém para lugar nenhum. Não vai ter festa nenhuma. Pelo menos que eu saiba, não. Bom, vocês viram aí, né, que não é verdade. Isso não passa de um golpe. É um golpe que está tendo aí para clonar contas de WhatsApp. E isso já está acontecendo até mesmo aqui em Fortaleza já há muito tempo, né? A pessoa liga dizendo que é de um determinado lugar, ou do banco, ou do mercado livre. Aí a pessoa diz que foi contemplada, né, com brinde ou com prêmio. E o povo gosta de coisa muito fácil. O que acontece? Vai lá, clica no código que o golpista manda, a pessoa clica no código e... Seu WhatsApp é clonado e a sua conta original é bloqueada e você começa a receber a ameaça aí de resgate. Um sequestro virtual, né, vamos dizer assim. Pois bem, essa história não é verdade. O que é verdade mesmo é que o programa vai estrear no dia 28, na RedeTV, às 18 até às 19h30. E 19h30 em diante é o programa Alerta Amazonas para a cidade de Manaus, na TV Acrítica, e para todos no Brasil e no mundo através do YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Fioza. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e... Tchau! 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 Tchau!